1, 2, 3 Eu vou só treinar e levar a nós à noite É demais perceber que o amor que eu não tenho Que me vão, que me torna, que me faz Às vezes fazer coisas puras Tudo é melhor, coisas cruas e mais Ouvir de paz para o sol Na pé que eu vou, sou pai de cantar É o seu amor, a sua carícia É o seu amor, a sua natureza É o seu amor de navegar Tudo éwyn manifests do meu mar, as vidas vão brilhar para as fontes e caras. Uma porta de luz que nós somos o mundo, o renúncio do meu mar. Eu sou interrompido é de te contemplar todo mundo inteiro e te amar. Alegado e te amar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Um, uh, um, uh, uh. Não afariubou giornal speaking do meu mar. Na fé que eu vou chamar e te cantar É rosto no rosto eu acariciar A som da poesia 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 Amém. Amém.